Então, quando eu comecei a trabalhar do outro lado, primeiro eu comecei a trabalhar com as forças automotivas, então eu tenho um know-how também nesses produtos, e depois com bolsa, porque também a gente trabalha em muitas horas com bolsa. Eu acho que você acaba aprendendo muito com a experiência mesmo, principalmente de conhecer as fábricas, de ouvir o fornecedor, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, questionando sem ter o conhecimento técnico. De como produz o produto. Então, as pessoas muitas vezes perguntam, ah, esse produto é igual a esse, por que esse é mais caro? Não é tão simples assim, não é você olhando para o produto que você consegue determinar a qualidade. Então, essa experiência de anos, de contatos próximos com a fábrica, você acaba desenvolvendo esse olhar e esse entendimento, que é muito importante para você negociar preço, para você ter menos problema de qualidade. Então, uma coisa leva à outra. Não é tudo simples de, ah, eu quero esse produto aqui, mas eu quero mais barato. Então, você tem que estar ciente que a qualidade não vai ser a mesma. É impossível fazer um produto com a qualidade perfeita, maravilhosa, que você quer, tendo um preço muito mais abaixo. O fornecedor, às vezes, vai tentar te agradar no preço, mas a qualidade, no final das contas, não vai ser exatamente o que você queria. Então, essa experiência de anos aqui na China, me levou a esse conhecimento mais técnico de entender como que o produto é produzido, o que que interfere no custo. A bolsa, por exemplo, é um produto muito manual. Ainda é muito manual. Então, o custo de mão de obra aqui na China vem crescendo, aumentando muito. E para você também ter uma mão de obra especializada em produzir bolsa, que vai interferir na qualidade final da bolsa, no acabamento, você vai ter que pagar mais caro por isso. Então, e tem que ficar cada vez mais caro. Infelizmente, aqui na China também o custo está crescendo muito. Então, acho que foi muito legal. Eu gostei muito de trabalhar com essa área. Eu tinha muito prazer, realmente, de trabalhar com isso. Só que a gente tinha muitos problemas, né? Muitos problemas diários com fábrica, com cliente. Era um estresse. Meu Deus, todos os dias era um estresse geral. Acho que a comunicação com os chineses, pela cultura, pela língua, a gente comunicava, eu comunicava com eles em inglês. E não só a língua, mas a percepção do que você está falando e a percepção da dimensão do problema para os chineses é diferente do que para a gente. Então, tudo isso, junto, gera muitos conflitos, muitos problemas que você tem que resolver. Você tem que tomar cuidado da forma que você vai falar para não ferir a relação. Então, era muito estresse nesse processo que a gente tinha que resolver. Mas era muito gratificante ao mesmo tempo.